Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, como vocês viram no título Patins Street depois dos 40 anos Cara, quando eu tinha 18 anos e já estava metendo as caras nas manobras Eu ficava pensando, cara, eu acho que eu posso chegar até os 25 e chegar patinando ainda Por quê? Porque eu não tinha tanta referência Eu vi uns caras ali 23 anos, 24 anos ainda patinando Não tinha tanta referência para o Patins Street E aí quando eu cheguei nos 25, começou a ter algumas referências para 30 anos Eu falava, cara, eu acho que dá para chegar a patinar até os 30 anos, né? E aí, agora eu estou com 35 e vejo que dá para patinar muito, 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 tá ligado? E você que passou dos 40, tá aí, dá para começar na patinação Dá para retomar a patinação Não se apegue à tua idade E aí nesse vídeo, Patins Street depois dos 40 Eu vou apresentar para vocês o Carlos Topera Que é um patinador aqui de Florianópolis Que patinou em 95, 96, 97, na década de 90 E aí parou de patinar E faz alguns meses que ele retornou a patinar Ele está com 41 anos, já vai fazer 42 E cara, olhar ele patinar, retomando Vale dizer isso, não é que ele começou na década de 90 E veio até os dias de hoje patinando Não, ele patinou alguns anos na década de 90 e retomou agora E ver ele com 41, dando as manobras, dando os grinds Eu com 35 penso, opa, até os meus 42 eu vou estar dando soul, royal Vou fazendo troca, soul para algumas outras manobras Por quê? Porque ele é referência Então eu quero mostrar para vocês nesse vlog Algumas manobras dele E ele falando para vocês como está sendo voltar a patinar Entendeu? Para que você tenha um grande exemplo Para falar assim, cara, eu vou começar a patinar Não importa a idade Só eu não parar aqui, entendeu? E é isso, vamos conhecer ele agora E continuar esse vlog irado E ver as manobras que ele tem para a gente É nóis Bom dia galera, meu nome é Carlos Topeira Tenho 41 anos Eu patinava na época de 95, 96 Aí o patins, foi uma febre Aí o patins parou, de repente Aí parei de andar Agora depois de 20 anos, 21 anos Estou retornando Com a força da galera da Go Roller Aprender um dos novos patins E estou reaprendendo algumas manobras Que sabia antigamente E estou aprendendo umas manobras novas Galera que está afim de Depois dos 40 Quer começar a pedalar Tem roller à aula Tem patins bons Que nem não tinha antigamente Equipamento Galera pode começar Que é tudo seguro O negócio é não parar o corpo Se não você Você fica doente na cama E é pior Então vamos Aproveitar a vida Enquanto Deus não dá Chance de Poder fazer alguma coisa Irado Sol grande no quarto Solzão irado no quarto Três sols seguido Irado 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 Cachotinho Cachotinho Vambora Vamos dar umas Nos cachotinho Cachotinho Iradaço Iradaço Vai que vai Ele falou que agora é Backside Quase Irado Para mim Para mim É muito style De ver Muito style De ver Eu já Eu já chamo ele de pai Uma vez ele falou Só não me chama de vô É o pai aqui Aí Boa Você está vendo Tem reflexo Você vai praticando Começa pouco a pouco Tem reflexo Ele errou o backside Tranquilo Ó Está rolando uma troca Sol Ó Sol para back unit Sol para back unit Vai sair ó Vai sair perfeito Uma troca ó Depois dos 40 Troca fácil né Voltando a patinar Galera Vocês veem Os nossos vídeos Esse cachote Ele não é reto né Óbvio Ele é curvo Vocês reparam Então Quando você vai fazer Troca cara É difícil Você não subir Tanto para o cachote Por ele ser curvo Tem uma dificuldadezinha Ó Vamos que vamos Agora vai sair Pega Nossa ficou Esse foi um dos melhores Hein Os melhores que eu já vi você fazendo Porra Sol para back unit Perfect Pegou o maxão grebado Estileira Não não Está animal Alisson Você não está ligado Ó galera Vocês estão com saudade Do Alisson No canal Bom dia galera Beleza Eu estava lesionado Mas já já estou de volta Fazendo um blade com o samba Ajudando ele nas produções de vídeo Dica de manobra Iradíssimo E estou acompanhando ele Com o nosso mestre dinossauro Do patins ali Representando Esse vídeo está irado Vocês vão curtir muito Valeu Ah Mano Ah Logo o miso Volta essa linha Pega essa linha Ó Vai rolar uma no corrimão Agora hein Vai rolar uma no corrimão Olha Precisa de vela ali Eu acho que vai ser uma linha Vai passar Vou passar uma velinha aqui Acho que vai ser essa quina Depois Corrimão Vamos que vamos De primeira De primeira De primeira Style demais E ele falou Que dá para mandar sequência Quina cano E quina saindo de gap É isso? Tá ligado né Aí O bagulho é outro nível Vamos ver Mais uma linha Ele falou que se tiver gás Vai ser de novo né Quine cano E aí tem uma outra quina De despenque Ele disse que se tiver gás Vai continuar Vamos que vamos Ah mano Cê é maluco Fez o sol sol né Aqui no cano de primeira E agora Essa linha Com quatro manobras de primeira Peraí cê Cê quer mais o que Depois dos quarenta Uma linha com quatro manobras Nesse nível aí Você acha que você não pode voltar a andar Ou você acha que você não pode começar a andar Cara Vem patins street Pega galera Vamos fechar esse vlog em grande estilo agora Toca aqui mano Demais Sensacional E é isso galera Cês viram O cara Voltou a patinar Desceu até o caixotão Irado demais Você passou dos quarenta Ou tá com trinta e poucos anos Cara Você pode começar Retomar Que agora é a hora Beleza galera E é isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou Curta Compartilha Vamos expandir Mais e mais a cultura do patins street E não deixe de acessar Goroller.com.br O nosso site tá com muitas promoções Entra lá Goroller.com.br Clique em promoções Tem vários patins Com até Quarenta por cento de desconto Beleza galera E se preferir Chama a gente aqui no whatsapp Fechou E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Tchau Tchau